Um ponto que me leva aqui, também a respeito dessa adesão, é a reação no campo adversário, sobretudo no grupo do governador Wilson Lima. Você percebe que vários aliados, o governador Wilson Lima, pautaram negativamente, ainda com mais força, este momento do senador Eduardo Braga. Os ataques ficaram mais fortes. E, de certa maneira, eu vi algumas pessoas fazendo até comentário pró-Ricardo Nicolau, mesmo sendo Wilson Lima. Então, é muito interessante esse movimento, porque interessa qualquer adversário, qualquer adversário é melhor que Eduardo Braga. Então, isso, para mim, sinaliza que este nome é um nome que pode ter, sim, um grande potencial. Eu tenho fontes que são fontes mais experientes dentro do grupo do Wilson Lima. E eles consideram que é um passo preocupante, sim, essa candidatura com adesão do Lula ao senador Eduardo Braga, porque dá uma encorpada maior. Isso significa que o jogo está grande para o Eduardo Braga? Até porque, neste momento, Rafael, Diene e Ouvintes, nós estamos falando de um cenário eleitoral que nem Eduardo Braga nem Wilson Lima ocupam o primeiro lugar nas pesquisas. Lembre-se que o primeiro lugar é o Amazonino Mendes. Em tese, eles estão disputando aí o segundo lugar e a possível vaga no segundo turno, já que aí tem uma tradição nesse Estado, algumas eleições de uma eleição em segundo turno. Então, no cenário, no momento atual, é esse o cenário que se apresenta. Claro que a campanha vai ter muita coisa. E, aliás, o fortalecimento desses adversários mostra que essa não vai ser uma campanha fácil, não, vai ser uma campanha violenta. Violenta, espero que não fisicamente, mas eu acho que as articulações, as equipes de ataque aos adversários, de tirar o passado deles ali do armário, vai ser muito forte. Você vê que, nesse momento, o governador não tem sido atacado. Até esse momento, eles vêm registrando nessa questão. E eu penso que essa maleta de maldades, como a gente tem tratado, eles devem estar aguardando esses ataques para o momento da campanha, para não parecer a artilharia velha, né? E, também, de certa maneira, não dá tempo para que eles pensem a outra equipe, pensem muito rapidamente a forma de reagir. Mas, é claro, que o governador e a equipe dele também devem estar já articulando suas maneiras de defesa. E não esqueçamos, a máquina tem um poder muito grande. É muito difícil que a máquina não esteja no segundo turno. E, também, há uma questão. A eleição em segundo turno favorece a máquina. É esse o cenário posto neste momento.